Mais um. Cara, cara, tem dois pontos que dá snap. Dá pra fazer duas. Mete a casinha ao redor aí. Mais perto é aqui, ó. Tudo bem, só pelo menos para nós ficar cuidando daí, né? Se é que vai vir bicho. Já deu uma. Eu vou para a base para fazer mais gasolina aqui, não deu nem para encher essa. Vou fazer outra mineradora, tá, galera? Olha, bem na hora que eu tenho a brota aqui. Não, tudo bem, isso vai ser bom que daí vocês vão ver se vai dar dano nessa bolsirga, né? Esse capuz aqui, será que é outro capuz também, não? Não, eu vou fazer outra mineradora para ir as duas paralelo daí. E eu acho que na outra também vai dar dano. Tu colocou essa casinha aqui para a gente dormir aqui? Não, para ficar cuidando, se vier bicho, tu mesma falou que era para dormir. Ah, eu pensei que ia colocar aqueles que é uma spike. Eu acho que tá parecendo. Podemos, eventualmente, providenciar também as spikes, né? Estão colhidos com as... as parelhas estão colhidas e as spikes estão colhidas. Vou levar ali. Já fiz outra, galera. É só esperar derreter o metal para fazer outro negócio de gasolina. Começou uma tempestade aí, espera a tempestade Tim. Mas eu tenho que esperar derreter a iron para depois começar a fazer gasolina. Deixa ver se ela está tendo dano. Não, não está com dano. Deixa ficar aqui. Oh, beleza. Já tem nove exóticas. Já foi metade do combustível. Não, não, o combustível não estava cheio. Eu vou tirar essa casinha daqui e colocar mais para o ladinho, tá? Nossa mãe, uma setenta e seis. A flechada ele morre. Já tem vinte e um aqui, vinte e cinco iron que eu preciso e já faço mais um. Começou agora a encher o terceiro, né? Mas aí esse terceiro, na hora que acabar aquele outro primeiro, a gente bota esse aqui. nem quando tenha terminado. E assim vamos tentar fazer. Gurizada, acho que lá vamos a baia, viu? Eu comecei uma missãozinha para extrair com vocês. Trinta e seis exóticas já. Tem um quarto, tem um quarto de combustível. Já passou de cem exótica que nós vamos levar embora então. Nem era para estar nesse lugar. E aí gente, tem um quarto de combustível que eu vou levar contigo ali, gente. Ué, no montão em cima da... Ah, mas vai dar exótica aqui. Não deu para colocar em cima? Não, mas vai ser exótica, tá bom. Ai que bonitinha essa. Não entendi. Ficou em cima do novo, certinho. Ah, mas deu snap perfeito, tá bom. E o snap está sendo um pouco, eu acho. Ai. Não, não. Ô, Gru, vem pegar. Ó, o bicho desapareceu. As flechas de osso, ó. Nossa, esse bichinho aí me... Deixou uma lexa. Vou pegar as tuas flechas aqui então que vai desaparecer. Ah, tu tem madeira aí, ô Grom? Madeira não. Tá, eu vou catar a mamadeira. Mas é um mascário que eu vou tomar lexa. Carvão também dá, né? Carvão também dá, né? Carvão. 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 Querem passar a noite sem dormir por mim também, eu não estou aí para estragar a diversão de ninguém Não, a questão de diversão é ficar andando aqui no deserto Mas vamos juntos os dois, né? Está comendo umas onças, deixando lá esse fumo muito chato, velho Chato e peligroso Fiz mais uma extratora Vou deixar essa aqui para ir lá para outra já Aqui é o que? Para a gordura Não, mas vai ser rápido ali, com duas extratoras vai ser rápido O problema aqui é combustível, galera, combustível Vamos dormir então Deixa eu pegar uma carraninha Se for ver nós não vamos adiantar muito o serviço Porque até a última não terminar nós não podemos extrair O negócio é manter aquelas duas funcionando Vamos lá, deixa eu enchendo isso aqui, vamos lá trocar esse gasolina Acho que é para cá Pera, agora eu não sei Acho que é aqui onde eu estou indo, não é? Acho que é para ele Ali é no ponto verde ali, eles estão do lado É aqui, do meu lado Ah, os bichos estão atacando Extratora A pessoa sai de perto Não, já estava aí, quebrou uma extratora Ah, não, está brincando Não, então a gente estava indo do lado, não fizeram nada É, mas aí eles apareceram aí, né? Quebrou? Quebrou, claro Tinha uma terceira Rolando na mão Até por aqui Quanta as que deu? Até agora deu uns 74 Vamos na outra! Vamos na outra! O espelho de mão vira rolando tudo para a direita. Por que não morre com a cabeça para cima? Olha o rex! Um rex! É, um rex seria muito, muito má notícia. Acabei que podia ter. Seria muito, 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 muito má notícia. Tem mamute, pelo menos um rex no mapa. Em qual lugar ele vai estar? Não sei, depende da temporada. Vai estar no deserto, vai estar na floresta. Na floresta a gente fica meio pulgadão, mas aqui no deserto, oito no gelo. Aqui? Aqui, olha. Olha, Gil, aqui é onde eu estou. Passei, então. Olha o ogro aqui, ele lá. E o lugar aqui é um batonazinho muito alto esse tempo. Claro que tem batonazinho muito alto esse tempo. Vamos sair daqui com umas 200 exóticas. Mais? Eu acho que vai mais mesmo. Uhum. Porque tem essa que nós conseguimos na caverna também. Não vou mentir, viu? Se fosse quarta-feira, eu ia pedir para nós varrer esse lugar aí, ver se não encontrarmos mais um lugar. Não, tá louco? É bem mais tranquilo, né? Foi um quarto da gasolina. E ainda mais com dois extratores. Bem mais rápido, né? Me deu insolação. Eu estou com insolação, gente. Vou melhorar aqui para você, gente. É que o ogro é mais fresquinho. Ele não sai aqui. Ele não sai aqui. Piada reciclada aí, ó. Mexendo, mexendo. Esperava mais de você, menino. Uma piada reciclada. Tem uma vinda. Tem uma vinda. Muito melhor. Errou. Tem uma vinda aqui. Vou colocar aqui na minha flecha. Foi bom ter trazido essas flechas, né? Não vai querer que nós justificamos isso aí pra ti, não senhora. Se eu achasse bom, eu tava usando. Ah, vem mais um. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa. Mais alguém? Peraí. Peraí você, Lady. Nossa. O elefante tá agrado ou não? Não, acho que o Ogro não fez nada essa vez. Mano, olha o elefante. Podemos remediar isso. O elefante bombado, olha os músculos. Para que com um tiro eu mato tu, não o elefante. Mas olha a Lady, a Lady falou pra caçar ingrediente pro elefante. Calma, Lady, nunca te dei nada na vida, ó. Pega esse presente pra você. Ah, cuidado. Eu já tô usando flecha de... Já tô usando flecha de... Osso. Aí tá osso, viu? Não, tem que ver tanto dinheiro, Pedi. Agora tá usando flecha de osso. Ah, não. Um elefantinho tá vindo. Como os ricos caíram, né, Ogro? Olha os músculos desse bicho, Ogro. O tratado é na dura questão. Acho que tá de venenado, será que vai? Perfeitamente eu acho que vinha, olha, que vagabundo, cara, isso eu não estou roubado, velho, isso é uma onça, isso aqui é uma parede de pedra. Vou dar dano em pé, é a mesma coisa que o meu problema com o Seven Days, o cara não é zumbi, ele é um humano petrificado, porque para dar dano em concreto, tu pode esmigalhar até a última pod em osso que tu tem no corpo, porque tu não vai dar dano em concreto, tem nada duro suficiente no corpo humano que vai dar dano em concreto. Tudo bem que eu vi um vídeo que tu coloca uns clip assim de negócio, e tinha quatro caras bombados fazendo cabo de guerra com uma lei ou outra, os caras tomaram um pau, cara. Uma parede de vidro, tá ligado? Aí passava uma corda bem grossa, com uma parede de vidro, com uma parede de vidro, aí os quatro caras malhados na academia, de um lado puxando e do outro lado só a onça segurando com a boca. Os caras tomaram um pau valento da roupa da meoa, velho. Tem 40 exótica em cada extratora. Pensa na força do bicho. Excelente, que logo vai parar então. Ogro, vamos soltar ali o dedo daquele elefante? Dá um instante, Dilma. Fica à vontade. Não, o Ogro tá indo buscar, achei que tu tava indo buscar o outro elefante lá. Não é mesmo? O que o Ogro tá fazendo lá em cima? O que fazer? Fugindo, o Leite. Você vai entender o nome de quem bateu no elefante aí? Acho que eu sou louco. Vamos ali, Dilma? Tira que leva aqui esse elefantinho. Noventa, ai ai ai. Se nós tivéssemos empuleirado em cima de uma pedra que ele não alcança, beleza, mas aqui ele vai quebrar tudo, as camas inclusas. O ogro está atirando. O ogro está atirando no elefante. Na frecha. O Joe roubou o kill do ogro. Não, XPV. Em minha defesa eu não conseguia ver a barra de vida dele, eu só estava atirando. Não era intenção matar. 49 exóticas. Em cada uma. Em cada uma? Uhum. Já deu 200 exóticas. Não era problema só. 50. Toda vez que eu passo aqui eu dou 1. Como é que é? O que é isso? Deu uma raspadinha ali na spike. Mais um. Aqui, aqui a lente aqui. Não, 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 a lente aqui. 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 Ah, é vencido. Não tem que acertar o ogro. Vamos embora? Deu? Terminou? Terminou. Boa. Vamos dormir e vamos embora. Pegar o resto das exóticas. Entregar elas pela via certa lá. Eu já fiz até a maquininha. Feliz ano novo. Pegou tudo? Vai deixar aqui as coisas? Ah, com certeza. Não vamos mais usar. O negócio é nós iremos para a base para entregar as exóticas e ir embora. Pegar as exóticas todo ano. As que estavam nas mineradoras eu peguei. Creio ter pego. Está com 100 exóticas aí? 106. 216. Boa. Boa! Nossa, cheguei a soltar!